Música Bom dia meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e a gente acordou bem cedinho e eu vou clandar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Estamos indo levar os primos pra conhecer a fazenda Guaíba. Aqui é cheio de cachoeira dos dois lados da pista. Tem uma pista enorme, eu vou mostrar pra vocês aí as imagens. E dos dois lados tem cachoeira, a gente vai levar eles pra conhecer. E eu vou filmando lá pra vocês, tá bom? Aqui tá o Fernandes dirigindo, agora ele não pode nem olhar. Ele tá aqui atento ao caminho. Gustavo tá lá atrás, ó. Gustavo e o Kaique. Kaique é cheio de vergonha. Já chegamos aqui na cachoeira, eu já estou aqui no meio da água. Olha só. Dá pra ver o fundo, eu tô de roupa ainda. Só eu, cara. E olha que coisa linda. Vai subindo. A gente parou aqui num bar, mas a galera que tá de carro tá subindo lá pra cima. Deve ser a coisa mais linda, né? Porque aqui já é muito bonito. Olha só. A galera tá ali, ó. A Muzi Nilda, a Tia Sônia. Fabiana ali, olha. Kaique. Fernando tá aqui, ó. De roupa ainda. Gustavo. A gente vai aproveitar um pouquinho o nosso domingo aqui. Olha o Fernando já aproveitando. Aqui tem uma mini piscininha, olha. Aí é bom que dá pras crianças brincar tranquilo aqui. Olha o Kaique. Ah, Kaique. Vai, Gustavo. Ui. Tem que tirar a câmera da frente, porque senão... Gustavo, Wendel. Tem peixe, puxar bem. Estão achando os peixinhos aqui. Colocaram o óculos de natação. Olha que bonito aqui. Cadê, cadê, cadê? Tem um monte de peixe, mãe. Tem um monte de peixaria. Tem um monte de 20 mil. Caramba. A galera lá só molhando o pezinho. Ai, vou entrar um pouquinho. A galera tá mergulhando de óculos pra ver os peixinhos. E o Fernando também, ó. Mas é muita graça, né? Olha isso. Ui. Ai. 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 Olha o Fabiano. Cheio de medo da água. Olha lá. A galera animou. Vai entrar todo mundo agora. Mas tá todo mundo com medo da água, porque tá muito gelada. Oi. 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 Ei. Tchau. Tchau. Uuuh. Uuuh. Uuuuh. 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 Chegamos aqui em cima nas pedras. Olha que coisa linda. Vem a galera toda Gustavo Caico aqui na pedra Rosinha Nilda ali com o Fernando Olha a queda d'água, que lindo Olha o Gustavo se esquentando Tá se queimando? A Fabiana tá subindo mais um pouco Vai paixão Fernando vai dar um Vai dar um pulo agora Fernando vai dar um pulão Vou levar ninguém pra UPA não Coisa linda gente, sem explicação Isso daqui E já estamos indo pra casa Levar essas criançadas pra almoçar O Gustavo tá ali atrás eu lanchando Ele e o Kaique Chegar em casa eu vou fazer um almoço bem rapidinho E a gente vai jogar até amanhã E a gente vai jogar até amanhã, olha isso Vai nada que eu vou deixar Só um pouquinho Não, claro que não E aí chegando em casa eu vou fazer um almoço bem rapidinho Porque tá todo mundo com fome O Gustavo tá ali, olha Hoje é domingo Ontem é Ontem, foi sábado E aqui caiu uma chuvinha bem rapidinha Só pra molhar mesmo E parou Mas aí a gente vai embora Porque tem que dar almoço pras crianças E nossos primos também vão embora Eles são lá de Nova Iguaçu Aí a gente veio aqui só pra mostrar mesmo Uma cachoeira pra eles Agora eles já conhecem Agora eles podem vir quando eles quiserem Olha galera Vou mostrar pra vocês a minha criação de boi Minha criação de gado Isso aí é tudo meu Quem quiser vir passear aqui na minha fazenda Pode vir Leitinho fresquinho, na hora Viu? Gostaram? Pode vir geral É, é bonito aqui, né? Caique se escondendo E aí Caique, gostou? Gostou da cachoeira, Caique? Não, o Caique não quer falar Fala aí Caique Com a galera Se você gostou Fiz uma comidinha bem rapidinha Arroz, feijão, berinjela A milanesa Um ovinho frito no domingo Sim, gente Fomos pra cachoeira então E fiz uma comidinha bem rapidinha E essa batata doce aqui Que já tava cozidinha Guardada na geladeira Então eu só peguei E coloquei no prato E esse é o nosso almoço Bem rapidinho No dia de domingo Os meninos estavam morrendo de fome Então eu fiz uma comidinha assim Bem rapidinho Barriguinha cheia Deixa eu mostrar pra vocês O produtinho que eu hidratei O cabelo hoje Pós praia Não, pós cachoeira Foi esse produtinho aqui Da Sol Dessas E eu acho que tem resenha dele Aqui no canal, tá bom? Então eu lavei E hidratei bem rapidinho No banho E o cabelinho tá assim Só esperando secar A galerinha tá aqui na sala Assistindo série Os jovens titãs Tem no Netflix Eu falei jovem titãs E o Fernando tá falando Que é titãs Isso aí Ó, ele e o Gustavo Gustavo tá terminando O jogo saindo Caique tá aqui comigo Deitado aqui no chão Assistindo série também E essa é a primeira temporada Bom, meus amores Vi me despedir de vocês Estamos prontinhos Pra ir pra igreja O Gustavo tá aqui lanchando Pra ir com a barriguinha cheia Passamos a tarde todinha Assistindo o filme Descansando Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Nosso domingo Foi assim Em família E é isso Meus amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau